Essa daqui, calma aí, essa daqui é a sucurico jibóia, não é isso? Isso, a boa conda, como eles chamam lá fora. Cara, eu vou te falar que essa aqui ficou bem maneira, hein? Essa é uma daí. Eu queria ver esse bicho adulto, como é que esse bicho ficou, a estrutura corporal, se ele gosta mais de água ou gosta mais de escalar como jibóia. Eu fiquei super curioso, mas eu achei pouca coisa. Mas, pelo que eu vi, mais de uma pessoa já produziu esse híbrido aí. Então, acho que só os caras não continuaram atualizando a gente mesmo, mas, pelo que eu vi, não é difícil, não. E essa é uma que dá um certo espanto por ser um bicho tão distante, teoricamente, uma sucurico, uma esboia, né? Bicho da água, um bicho que é mais... Eu queria conversar com esse cara, falar o que você descobriu, o que esse bicho faz, como é que ele gosta de ficar, qual o ambiente que ele prefere, a temperatura, tantas perguntas que tinha para fazer para ele. E... O cara é da onde? O cara é? É, tem um... Eu não sei se você já viu, uma loja chamada Nerd, que é aquela New England Reptiles. Não, nunca vi. É uma das maiores. Eles são como um distribuidor de réptiles. Muitas lojas compram dele a um preço mais barato para fazer a revenda dos animais. Então, eles têm uma infinidade de animais. Tudo que é animal que você pensar na sua vida, tem lá. Então, se eu não me engano, esse bicho eu tirei do site deles. E aí... Não sei se foi eles que produziram, ou se eles compraram de alguém já para revender. Mas, poxa, tem tanta pergunta para fazer esse cara, bicho. Então, os caras são da Europa. New England e o cara ficam lá na Europa, né? Não, são... Rapaz, e agora eu não sei. É, porque eu estou pensando, cara, a gente usar o nosso correspondente gringo para poder trocar uma ideia com ele. A gente pode acionar o Michael. Fala, Michael, vai lá no cara, troca uma ideia com ele. A gente está criando braços, cara. Sim, sim. O braço lá em cima, tem o braço no sul. No Brasil tem braço em todos os estados. Agora a gente já tem braço na fora. A loja fica em Boston, nos Estados Unidos. Aí, perto aí. O Michael está lá. Em Massachusetts, pô. É perto. É perto de Manchester. Hã? Enfim, eles, inclusive, vendem direto mesmo, assim, acho que quase todo mês eu vejo vendendo a Backhater, né? Que, no caso, é Reticulatus com a Biditatus. Já é um bicho comum lá, assim, tipo, bem normal mesmo. Ah, e as duas reproduzem muito fácil, né? Então, você tem um... Você tem um bicho de larga escala de produção, né? Isso. E aí, pensando numa questão Brasil, né? Quando eu pensei inicialmente, eu pensei que não seria algo interessante para os criadores. Porque, assim, a gente tem uma demanda muito grande das cobras que a gente já tem aqui. Por exemplo, muita gente quer ter uma jiboia. Então, na visão de um criador, por que compensaria eu ocupar uma matriz de jiboia com uma mistura que eu não sei o que vai dar, não sei se vai sair bonito, se vai sair um animal que vai agradar os clientes, se vão pagar um preço justo por isso. E aí, seria, entre aspas, um desperdício de matriz, né? Mas, em contrapartida, seria viável e vantajoso para quando você tem só uma matriz. Digamos, sei lá, tem um criador, eu só tenho uma jiboia normal fêmea. E aí, eu tenho, sei lá, vários casais de BCA, não custa nada. Ela está lá parada mesmo, eu vou lá e junto ela com alguma coisa para ver o que dá. E, de repente, se a galera curtir, e não for proibido, né? Não for espécie diferente, por exemplo. É um bicho novo para ofertar no mercado. Por que não, né? E aí, eu vejo que a galera aqui não faz isso. Eu só vi mesmo com animais regionais, como eu citei o caso das sencrias lá, que eu já vi legalmente aqui no Brasil. Mas, eu já vi um híbrido de... A sencria da Amazônia com a nossa Cisse, que é a jiboia-hercuris da Caatinga. Foi um animal esplêndido, muito lindo mesmo. E o pessoal comentou que ficou com comportamento de Assisse, um bicho mais tranquilo, mais calmo, mais dócil. E o tamanho da sencria. E aí, a gente fez um bicho novo. E, talvez, para o mercado seria interessante, talvez a galera gostasse e comprasse da mesma forma, né? Então, eu acho que seria viável nesses casos. Porque o cara tem só uma fêmea lá, dessa espécie no plantel, ou tem só um macho. mistura para ver o que dá. E, se ninguém comprar, eu compro. Eu acho bem interessante, cara. Se ninguém comprar, eu compro. É. Eu acho que vale a pena, cara. Eu gosto de híbrido, de novo, falando. Acho que vale bem a pena fazer esses experimentos. Até porque estão... Eu penso logo, como você falou, um negócio do Jurassic Park, uma espécie nova, um bicho diferente. E abre portas para a gente estudar muita coisa, né? Como eu falei, nessa boa conda aí, que o cara misturou sucuri com jiboia, qual que é o comportamento desse animal? Imagina você ter um animal como esse, você vai estar estudando um bicho completamente do zero. Pouca gente sabe como que esse animal se comporta, se ele fica mais ativo durante o dia, se ele fica mais ativo durante a noite, se ele gosta mais de água, se ele gosta de uma temperatura mais fria, de uma umidade maior. Não sei. São coisas que dá para você ir estudando e tornam tudo interessante, né? Não só o bicho ser diferente, ser um bicho bonito, mas também essa parte de você observar o comportamento, estudar o animal. São muitas possibilidades, cara. Eu curto demais. Eu viajo nisso. Acho que por isso que eu me interessei tanto e passei a entrar em um bocado de grupo americano sobre isso, para ficar mais por perto e ver um pouquinho mais de perto disso. E se você pegar também, às vezes tem gente que fala assim, porra, mas aí vai ficar misturando os bichos, ele vai tirar híbridos, pô, não tem nada a ver. Se você pegar a planta, por exemplo, vamos pegar uma coisa que é mais tradicional, assim, vamos pegar a orquídea, que é um exemplo muito tradicional. Você dificilmente vai encontrar no mercado uma orquídea 100% natural, que não seja uma híbrida para poder comprar. Normalmente os híbridos são muito mais baratos, os naturais são muito mais baratos, os híbridos são muito mais caros, porque ele tem uma flor muito maior. Às vezes ele consegue até botar uma flor com cheiro, que não é o normal das orquídeas. E aí eu bato de novo na tecla, você acaba preservando aquelas naturais. O cara para de coletar a orquídea. E aí, bem por isso mesmo, o cara para de ir no mato para coletar a orquídea natural, ele tem fácil acesso a uma orquídea híbrida, legalizada, num preço possível, vendendo na esquina da casa dele. Esses dias mesmo... Talvez. Obrigada. Obrigada.